Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente, que é um vídeo mais assim, tipo de uma finalização, que não é finalização porque eu tô recuperando o cabelo dormido do dia anterior, entendeu? Como eu não tenho um day after muito bacana, não tenho um day after, na verdade, né? Eu não tenho um day after, então o que acontece? Eu uso muito meu cabelo preso no alto como um coque, né? Tem até um vídeo aqui no canal já, vou deixar aqui pra vocês em algum lugar assistirem. E então, quando eu preciso sair, eu tenho que sair, ou eu quero fazer alguma coisa, enfim, alguma, né? Eu quero usar o meu cabelo mesmo, só que eu não tô afim de lavar o meu cabelo, o que que eu faço? Eu faço essa misturinha pra poder recuperar o meu cabelo. É uma coisa super simples, super fácil, eu acho que a maioria de vocês já fazem isso, né? Pra quem tem cabelo cacheado, sabe como é que é difícil manter o cabelo cacheado no dia a dia. Então, foi só mesmo assim um videozinho besta pra vocês acompanharem direitinho tudo que eu faço, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar em gostei pra mim, isso é muito importante. Muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve, então se inscreve, por favor, tá? E não deixem de me seguir lá no Instagram. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Meu cabelo tá assim, ó, nesse estado, deplorável, olha. Porque eu sempre, o meu cabelo cacheado, como vocês sabem, eu não tenho muita paciência pra poder ficar cuidando. Então, eu sempre uso ele assim, mas olha o estado desse cabelo, olha. Achei que tava gravando aqui, não tá. O que que eu fiz? Depois, eu passei creme, ó, primeira coisa, eu passei creme, misturei este creme com este creme na minha palma, na minha mão, no meu cabelo ainda seco e passei por todo o meu cabelo, tá? Passei por todo o meu cabelo. Uma quantidade assim, suficiente, não muito. Depois, eu vim com o borrifador e borrifei a água no meu cabelo, tá? Borrifei meu cabelo e, olha, o meu cabelo tá úmido, não tá aquele encharcado, não. Tá? Ó, tem até umas partezinhas secas. E agora, eu vou voltar com o creme de novo, uma ralinha. E vou aplicar ainda mais um pouco aqui, ó. Aonde eu achar que tiver necessidade. Aonde eu estiver achando que tá muito seco, igual aqui atrás, borrifei a água. E dá uma mexida no cabelo, assim. Aí vai ter gente que vai falar assim, Ah, Renata, mas fazer isso dá mais trabalho do que você lavar o cabelo e fazer toda a sua finalização novamente. Realmente, realmente. Dá um pouquinho de trabalho, mas às vezes você não tem tempo de tomar um banho, fazer finalização, fitagem, tudo bonitinho aí, né? Que é obrigado. Ó. Agora aqui, eu vou puxando em camadas, ó. E eu vou penteando esse cabelo. E vou deixando, vou soltando ele pra trás. Da mesma forma como eu faço minha fitagem. Porém, a fitagem, ela é diferente, porque eu já estou com o meu cabelo desembaraçado. Aqui não, olha. Aqui eu estou desembaraçando o meu cabelo. E aí você vai desembaraçando. Notem que a raiz do meu cabelo, gente, tá praticamente seca. Tá? Nossa, praticamente seca. Borrifa mais água, bota mais creme. Isso aí vai do gosto da pessoa, tá? E aí o cabelo vai ficando assim, gente, ó. E aí tu vai dando forma, né, no contor, achar melhor. Negócio aqui, ó. Ó. E notem que a raiz do meu cabelo mesmo, ela tá seca, tá? Eu só molhei e coloquei creme, não comprimento do cabelo, viu? O cabelo já arrumadinho, ficou assim, ó. E aí depois que secar, eu vou voltar com vocês pra mostrar pra vocês como que eu vou finalizar esse cabelo, tá bom? Então, meninas, pra poder finalizar o cabelo, ó, ele já secou bonitinho. Agora eu vou colocar, ó, um pouco de óleo na minha mão. Vou aqui espalhar bastante. Tipo, esquentar o óleo. E aí eu vou vir, ó, desamassando esse cabelo, tá vendo? Porque eu gosto do cabelo com volume, né, gente? E agora sim, o cabelo tá, assim, um pouco mais apresentável, né? Pra sair, pra ir trabalhar, pra ir estudar, pra ir, sei lá, fazer qualquer coisa. E aí você tem a opção de fazer isso no cabelo, pra deixar o cabelo mais arrumadinho. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!